Ao contrário do Luís de Freitas Branco, Fernando Lopes de Graça teve uma formação musical oficial e completa. Matriculando-se no Conservatório Nacional em 1923, Fernando Lopes de Graça teve uma passagem positiva pela instituição que o pôs em contato com professores com papel relevante na sua formação e com quem irá construir relações de cooperação e amizade. Nestes anos, associa-se a alguns colegas nas primeiras apresentações em público enquanto compositor e nas primeiras publicações de algumas das suas ideias na imprensa periódica especializada de música, demarcando nos anos 20 e 30 motivações e modos de ação que persistirão. Da importância do Luís de Freitas Branco para a formação de Fernando Lopes de Graça como compositor, talvez muito haja a desbravar. Freitas Branco não foi professor de composição de Lopes de Graça, ainda que este tenha tido algumas sessões particulares de revisão de obras com Freitas Branco. Contudo, surge por vezes na historiografia a ideia de que Freitas Branco teria incentivado em Lopes de Graça valores de defesa de um certo neoclassicismo que o aluno, no entanto, nunca reclamou para si mesmo. Parece-nos nomeadamente não ter tido Freitas Branco uma influência concreta na primeira peça de Lopes de Graça, variações sobre um tema popular português, ainda que concebido durante os tempos do conservatório. Enquanto professor de ciências musicais, Freitas Branco rejeitava no seu programa referências extensivas à música popular, usando-a como mero exemplo para o que dispunha sobre música erudita. Para Freitas Branco, a música popular não serviria de base para a construção de uma música nacional. Essa residiria no retorno à música portuguesa erudita de períodos pré-românticos. Variações sobre um tema popular português parece ter sido um exemplo isolado em Lopes de Graça de inspiração em música popular, um claro exercício de juventude no sentido de aproveitamento de um tema popular para a elaboração de um determinado género, mais do que uma raiz inabalável daquilo que, a partir de finais da década de 30, passaria a ser uma das suas preocupações centrais. Ainda que a primeira obra oficial de Lopes de Graça não tenha tido diretamente influência de Freitas Branco, não podemos negar a relevância da figura do mestre no apoio à ação de jovens compositores e musicólogos. Motivados por Freitas Branco, Pedro do Prado, Armando José Fernandes, Jorge Croner de Vasconcelos e Fernando Lopes de Graça, ainda que descritos posteriormente como descendentes diretos dos ensinamentos de um mesmo mestre, não foram porém apresentados desse modo no artigo que deu origem à fracassada designação de Grupo dos Quatro. Esta foi uma fórmula incentivada pela imprensa, uma manobra jornalística publicada na revista Ilustração, em que os quatro são entrevistados na sequência de uma das audições que fizeram juntos. É com base nesta entrevista que Gil Miranda, isoladamente no panorama historiográfico nacional, menciona o Grupo dos Quatro como uma realidade concreta. De acordo com Gil Miranda, este era um grupo que, cito, professava assinalada unidade de pontos de vista, antirromântico, antinacionalista e imbuído de neoclassicismo, fim de citação, à imagem do mestre Freitas Branco. Esta afirmação revela-se um entanto complexa. Em primeiro lugar, pois Freitas Branco havia consolidado o ideário nacionalista que, embora em constante alteração ao longo da vida, se manterá até o final da mesma. Ademais, e apesar da proximidade com Freitas Branco pela preferência, pelas formas clássicas e pela construção de uma nova música portuguesa, os jovens compositores apenas se afirmaram como críticos de um determinado tipo de nacionalismo, idealizado com meros fins comerciais e propagandístico. Este grupo esteve também por trás da criação da Associação Académica do Conservatório Nacional e da Revista de Música, dirigida por Pedro do Prado e publicada em quatro números, apenas em 30 e 31. A publicação surgiu para divulgar música e texto dos jovens, sempre com a validação de Freitas Branco. Enquanto Armando José Fernandes e Jorge Coronel de Vasconcelos publicam obras musicais, Lopes Graça, editor, é um dos principais articulistas, publicam num artigo em cada um dos números, onde já expõe alguns dos temas mais identitários da sua escrita. A crítica se vê à musicologia puramente patriótica ou nacionalista e à crítica musical desinformada. Os anos 30 parecem, portanto, ter sido a época de maior proximidade entre mestre e discípulo, recorrendo Lopes Graça ao conselhamento de Freitas Branco várias vezes. Em setembro de 33, Freitas Branco escreve a Lopes Graça acerca dos desejos do último em relação ao perfeccionamento artístico fora do país. Os clarecimentos de Freitas Branco, concordando com as ideias de Lopes Graça e incentivando a sua candidatura na área da composição, pretende elucidar o discípulo sobre o local onde deveria aprofundar os seus estudos. A intenção de Lopes Graça em prosseguir os estudos na Alemanha é rapidamente desmontada pelo professor, que expressa a conveniência de Paris, sobretudo por razões estéticas e políticas. Cito. Não deixes de aproveitar esta ocasião, meu querido Fernando, porque seria para ti um grande prejuízo. Dadas as atuais circunstâncias na Alemanha, onde o romantismo foi proclamado doutrina político-artística do Reich, acho que só podes ir para Paris. Traz ainda a vantagem de arranjar por intermédio do meu irmão, que continua lá residindo, facilidades não só para concertos, como para ensaios, apresentações e tudo mais. Fim de citação. Evidente nesta carta está, de novo, a crença de Freitas Branco de que a arte deveria reger por ideias de inspiração clássica, atribuindo a Lopes Graça o seu próprio pensamento ou incluí-lo numa estética de antirromantismo. Ainda que qualquer identificação com determinada estética em concreto nunca tenha sucedido da parte de Lopes Graça, certo é que este terá em conta a sugestão de Freitas Branco, candidatando-se para Paris, no último trimestre de 1933, às Bolsas de Perfeiçoamento Artístico da Junta de Educação Nacional. Como candidatura, Lopes Graça apresentou uma tese sobre a música em Portugal no século XIX, pouco depois, publicada na Ceará Nova, em contradição com o que na altura era defendido pela maioria. De acordo com Freitas Branco e outros, o século XIX na música nacional representava a decadência a que esta se encontrava reservada desde o período barroco e da subjugação à ópera italiana. Para Freitas Branco, o momento de maior avanço e atualização da música em Portugal havia sido o Renascimento, época em que as artes portuguesas teriam conseguido angriar com o que era feito no resto da Europa. Lopes Graça afirma, contudo, o século XIX como época em que mais esforços se verificaram a partir dos exemplos de Domingos Bom Tempo, Viana da Mota, Augusto Machado e Alfredo Caio. Independentemente da originalidade de Lopes Graça, e embora todos os vencedores, apenas Armando José Fernandes e Conora de Vasconcelos beneficiaram das bolsas, tendo Lopes Graça sido excluído devido a relações com a célula comunista de Tomás. A Lopes Graça é apenas dito, para os devidos efeitos comunica a Vossa Excelência que não foi autorizada a sua saída para fora do país. Armando José Fernandes e Conora de Vasconcelos terão seguido para Paris sem informar Lopes Graça, que ainda aguardava informações sobre uma bolsa que pensava que lhe tinha sido efetivamente atribuída. Freitas Branco não for apenas o elo de ligação principal entre este grupo de alunos e, como provável instigador da atividade jornalística de Lopes Graça, não validar apenas a publicação do discípulo na revista de música. O primeiro artigo de Lopes Graça para a revista dirigida pelo próprio Freitas Branco, Arte Musical, foi publicado em fevereiro de 1930. Um artigo sobre Marcos Portugal, com que pretende esclarecer a relevância efetiva deste na história de música nacional e internacional. Em 43, Lopes Graça volta a participar na Arte Musical, porém com os certos de livros de sua autoria, onde fica patente à sua intenção de afirmação enquanto músico e pensador moderno, materializada nas ideias sobre a inexistência de um verdadeiro modernismo ou de uma valorização da música moderna, ou sobre a pretensão falhada de construção de um modernismo musical português. A última colaboração de Lopes Graça para Arte Musical surge apenas em 47, Recordação de Bela Bartók, texto que demonstra a admiração de Lopes Graça pelo compositor húngaro, como representante e exemplo a seguir no campo da ampliação da concepção de tonalidade. A Ciara Nova foi, todavia, o periódico em que Lopes Graça expôs mais evidentemente os seus pontos de vista, num característico tão polémico. É na Ciara Nova que vai questionar o mestre, surgindo a mais evidente discordância no artigo de janeiro de 39, onde se manifesta contra uma das convicções mais reiteradas pelo professor. A concepção da história como um decorrer cíclico, de momentos-chave, antagónicos, e uma posição taxativa entre classicismo e romantismo, polifonia e harmonia, racionalismo e irracionalismo. Lopes Graça iniciou os seus comentários, porém, salientando a posição de Freitas Branco no contexto musical nacional. Cito. O professor Luís Freitas Branco é, sem dúvida, uma das raras pessoas que em Portugal possui ideias sobre a música e os problemas musicais. Por isso mesmo, é naturalíssimo que por vezes as suas opiniões e afirmações no domínio da musicologia, em que é particularmente adversário, suscitem dúvidas, levantem interrogações em pessoas que, como eu, seu antigo e respeitoso discípulo, aspiram a ver coar nas delicadas e complexas questões musicais. Fim de citação. A divisão da história que Freitas Branco propõe é, para Lopes Graça, forçada e artificial. Lopes Graça questiona as exclusividades estéticas e técnicas em determinadas épocas e a própria atribuição da categoria racionalismo, a períodos de maior uso de polifonia, e da categoria e racionalismo em épocas de harmonia. Conclui a sua crítica declarando, cito, não creio, no entanto, creio não ter traído o professor Luís Freitas Branco, aventurando-me a discuti-las e partindo de pontos de vista que divergem totalmente dos do ilustre musicólogo. Fim de citação. Todavia, a indicação de Paulo Ferreira de Castro e de Manuel de Minis Silva, e por mim a confirmada de que Freitas Branco teria tentado impedir a publicação do artigo Lopes Graça na Seara Nova, revela-nos uma disputa complexa entre mestre e discípulo, bem como uma preocupação evidente da parte do mestre com a desmontagem das suas ideias em praça pública. Falemos, porém, de outras discordâncias. Nos anos 30 e 40, Freitas Branco aliava a sua visão sistemática da história a uma convicção de que o progresso musical implicava uma reapreciação da sinfonia, talvez distanciada do que então sucedia um pouco por toda a Europa. O despertar da modernidade verificou-se sobretudo como tensão entre um passado louvável e um futuro necessariamente diferente e, se nos é legítimo generalizar qualquer aspecto acerca do sinfonismo do século XX, tendência comum parece ser uma exploração ou questionamento irónico do mesmo na conjugação de referências mais recuadas, de novas técnicas, ou mesmo de música contemporânea não erudita. Do final do século XIX em diante a forma canónica da sinfonia é repetidamente comprometida e Freitas Branco parece simultaneamente debater-se com as mesmas questões ou com uma simples revisitação de estéticas passadas para a derradeira criação de uma música sinfónica nacional. Desse sinfonismo discorda Lopes Graça, crítico tanto do que considerou no retrocesso na obra do mestre como, peço desculpa, está aqui uma gralha, desse sinfonismo discorda Lopes Graça, crítico do que considerou o retrocesso na obra do mestre e um desacordo que parece estar presente na sua própria obra. O opus 38 de Lopes Graça foi terminado em 44, atribuindo-lhe o compositor o quase plenástico título Sinfonia pera Orquestra. Talvez uma aproximação ao Concerto pera Orquestra de Bela Bartók, concluída em 43, com que a sinfonia de Lopes Graça partira à inclusão de um intermezzo e um último andamento em perpétuo móvel. Esta é uma sinfonia em três andamentos, organizada em andamentos rápido-lento-rápido, sugerindo a abertura italiana do século XVIII e não a típica sinfonia e clássico-romântica. Nesse sentido, a referida redundância deixa de o ser, na medida em que o esclarecimento acerca do agrupamento a que a obra se destina remete-a para uma etimologia mais antiga, talvez questionando a concepção germânica da construção sinfónica, recuando às origens ou práticas italianas do género e, por outro lado, porventura criticando o latinismo de freitas branco, muito mais definido por um sinfonismo de base germânica que o latino. O seu primeiro andamento, Allegro Rhapsódico, contraria deliberadamente a usual forma sonata. Apesar de haver retornos ao longo do andamento, não se chega à consumação de uma reexposição, pois Clopes Graça se propõe explorar várias melhorias e elementos, mais que contrastar, desenvolver e devolver ao ouvinte dois temas concretos. Este andamento caracteriza-se pelo uso do contraponto, pelas várias entradas em fuga e pelos diálogos entre instrumentos ou naivos, explorando assim timbricamente cada instrumento ou grupo de instrumentos e retirando-lhes o protagonismo. À rítmica vincada, alternância e irregularidade de compassos, acentuações travisquianas e cadências inconclusivas ou abruptas, junta-se o não-desenvolvimento dos temas, deixando-os por vezes completamente abandonados, enquanto outros os apagam. O segundo andamento, Logos Graça chama intermédio, implicando a inserção de algo pouco relacionado com os andamentos restantes. Em parte, a lógica do intermédio ou de ópera nos contextos em que uma obra distinta era incluída entre atos. Estamos perante mais uma subversão do género, apesar da alternância entre dois ambientes contrastantes. Há neste andamento, pelas escalas e harmonia, pelo timbro do corno inglês e outras palhetas, pelo ritmo, acentuações, articulações, pelo uso da percussão, um ambiente que tanto nos remete para uma carmen, como para uma dança dos sete véus, como para a variação do toque de vatec de Freitas Branco. Estas referências podem ou não ser propositadas, relacionando-se talvez à última, com a admiração de Logos Graça pelo jovem Freitas Branco, talvez criticando precisamente a passagem do mestre para um sinfonismo revelador de, nas suas palavras, caminhos menos agitantes. Este andamento é profundamente diferente dos outros, quebrando a crença na forma cíclica, também defendida por Freitas Branco e, segundo a historiografia, por vários discípulos. Porém, apenas um se destacou no uso da forma cíclica, Jolly Braga Santos. Com o terceiro andamento, Logos Graça substitui o clássico minueto com a introdução de uma passacalha. Género de dança barroca, que regressa no século XX com os neoclassicismos, neobarroquismos e retornos a barra, sobretudo a partir de Brahms. Deste, Logos Graça parece ter aproveitado a concepção do andamento de dança da Quarta Sinfonia. Também uma passacalha, o último andamento da Sinfonia de Brahms é um caso particular da apropriação romântica de elementos barrocos, nomeadamente no baixo inalterado. Logos Graça segue um pouco esse modelo, obedecendo a concepção típica da passacalha como tema e variações, transformando e desconstruindo o tema. Ainda que defendida por Alexandre Delgado como descendente direta da Primeira Sinfonia de Freitas Branco, a obra parece precisamente o contrário, subversão da forma e do género e, assim, da aprendizagem com o mestre. Para Logos Graça, Freitas Branco, na sua visão sobre o incontrolável regresso a um sinfonismo de base clássica e pertençamento nacional, deveria ser questionado, através de uma interpretação caricatural da sua própria filosofia, ionizando Logos Graça, neste sentido, o retorno ao barroquismo para o encontro ou o verdadeiro sinfonismo e utilizando música popular numa aproximação a uma talvez mais lógica ideia de música nacional. Há-se de certa forma em conformidade com o que afirma num artigo sobre um assunto aparentemente em nada relacionado com o sinfonismo. Cito. Eu quero conservar a minha faculdade individual de opção, de escolha e até de iluminação. Não quero sofrer uma imposição alheia, uma direção externa, que por muito esclarecidas que possam ser, podem não acumular a minha apetência de momento, podem não se desfazer um mau gosto, podem desprazer-me ou podem irritar-me. Fim de citação. Além das discordâncias filosóficas e estéticas já referidas, torna-se claro que a partir de dada altura, a percepção de Logos Graça acerca de Freitas Branco e do modo como isto exercia a sua influência junto a um determinado grupo de discípulos ou seguidores se altera consideravelmente. Uma polémica decorrida em torno da Gazeta Musical, em 1953, que envolveu Lopes Graça, Arminda Correia, Fonsino Benoar, Joli Braga Santos, Luís Freitas Branco e Maria Helena de Freitas, decorreram de uma tensão já existente entre o que parecem ser duas facções entre quem rodeava Freitas Branco. Tanto Lopes Graça como Pucho Fela, Amado da Cunha e Benoar, referem um clã de Freitas Branco. Não é, contudo, inteiramente claro a quem se referem como parte deste grupo. E aqui cito Maria da Graça Amado da Cunha. O nosso senhor professor ou mestre, mais a musa e uma comitiva de 14 pessoas, entre as quais o dito Joli e se dá bom dia, Rosana Aga, estão em Madrid. Mesmo que as exageros do Gabriel e que das 14 fiquem 4, já não é mal para os tempos que vão correndo. Também me sinto comovida por ver que eles seguiram os meus conselhos de irem aliviar tristezas das sucessivas mortes da mãe, do gato, do cão e as da ingratidão humana para o estrangeiro. Fim de citação. Ao passo que publicamente parece dar pouca importância à resposta de Freitas Branco e Braga Santos, que foi parte desta polémica da Gazeta Musical, a curta troca de ideias parece ter afetado de Lopes de Graça além do aparente, como se lê num relato a Cuxofel. Ainda em Lisboa recebi duas cartas, uma da senhora Freitas Branco, a que respondi logo, e outra do Freitas Branco, a que respondi hoje. Eram ambas sobre a publicação na Gazeta da Carta assinada por mim e pela Arminda, a respeito da incivilidade do crítico do século para com o Francine. Da segunda, manto cópia da minha resposta para ti inteiras do que se passa. Era de esperar atrapalhada, logo se tocou, mesmo ou de leve, no Joli. Não sou disposta de entrar em discussão, nem com o Joli, nem seja com quem for, a menos é claro que o clã perca a noção da decência. Estou farto, estou farto de tudo isto e, ou acabo por estoirar de vez, custa quem custe, dou a quem doer, ou me encerro num silêncio definitivo. Silêncio não de prudência, não de fraqueza, não de deserção, mas de nojo, de profundo e removível nojo por tudo isto. Uma pessoa está arriscada a tocar na porcaria, mesmo para tentar removê-la de ficar sujo. E eu tenho horror da sujidade, principalmente da sujidade moral. Acabem-se os compromissos, acabem-se as palavras e os sorrisos hipócritas, acabem-se as habilidades e as mães. Fim de citação. Considerando tudo aquilo que Lopes Grácia disse, sobretudo em contexto público ou jornalístico, mas também em registros privados, parece-nos relevante destacar precisamente os seus silêncios. Quase que se pode afirmar que Lopes Grácia publicou sobretudo que de relevante se passou no âmbito da cultura em Portugal, não se singindo apenas à música. Por isso, a existência de escritos sobre as obras de Freitas Branco é significativa, sobretudo as sinfonias de Freitas Branco, que causaram uma agitação na vida musical portuguesa da época, refletida em muitos dos órgãos de imprensa, exceto naqueles em que o crítico principal era Lopes Grácia. Esta evasão relaciona-se com o mais geral silêncio de Lopes Grácia sobre o chamado neoclassicismo de Freitas Branco, evidente no artigo de 54 para o Comércio do Porto. Cito. Talvez estejamos perante a convicção por parte de Lopes Grácia de que somente as obras de juventude de Freitas Branco se inseriam efetivamente no seu tempo, ou seja, de que apenas as obras mais recuadas seriam verdadeiramente modernas e símbolos de modernidade em Portugal, enquanto as obras tardias representariam para Lopes Grácia um retrocesso. Em todo o caso, certo é que, ainda que seja esse o posicionamento de Lopes Grácia, este não o revela diretamente, preferindo escapar-se a uma reflexão sobre a obra mais tardia do mestre. Décadas mais tarde, a posição de Lopes Grácia parece manter-se. Num documentário da RTP de 1990, Lopes Grácia destaca os mesmos temas, enaltecendo no mestre uma dimensão de contestação política e talvez dando um pouco mais de relevo ao sinfonismo, denotando-se assim uma autocrítica já característica em Lopes Grácia. A dimensão mais pessoal, anteriormente deixada de fora nos seus escritos sobre Freitas Branco, é, décadas envolvidas, enfatizada. Afirma desta vez que privou de muito perto com Freitas Branco, mas que houve discordâncias. A passagem no tempo terá certamente filtrado contendas e desconfortos, dando-nos os Lopes Grácia de 1990 uma leitura de uma relação que, como todas, nunca foi linear. E cito, frequentei a sua casa, frequentei a sua amizade, frequentei a casa da rua do século, frequentei a casa do mundo dos perdigões, sempre na maior das harmonias. Discutimos o nosso bocado e quem são os amigos que não discutem ou as pessoas que se respeitam e que não discutem. Obrigada. Muito obrigado Isabel, vai ser aqui interessantíssimo. Não sei se alguém quer já aproveitar para fazer uma pergunta à Isabel, podemos depois já testar as apontas também a fazer no final, se quisermos. Sim, Nicolás. Sim, 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 quase certeza. Foi gralha, sim, sim. Obrigada. Obrigada. Se não, passamos então à comunicação seguinte do Luís Santos sobre os concertos sinfónicos da Orquestra Portuguesa no Teatro do Ginásio, em 1925-1930, Música e Política em Lisboa nos Anos da Estrutura Militar. Luís Santos é doutorado em Ciências Músicais Históricas da Nova FCSH, com uma bolsa de doutoramento pela FCT. É orientado por Paulo Ferreira de Castro, de Bruças sobre a Música Sinfónica em Lisboa no período de 1910-1923. E é, desde 2007, investigador colaborador do CESM, no âmbito do qual foi bolsa de investigação e integra o grupo de investigação em teoria e crítica e comunicação. Muito obrigado e boa tarde a todos. Espero que estejam a ouvir. Bom, como a Maria certamente se verá e como o Luís dizia ainda agora, tenho de facto trabalhado sobre a música sinfónica em Lisboa no período entre 1910 e 1933. e hoje trago algumas ideias sobre a parte final desse período, mais precisamente sobre os anos da ditadura militar entre 1926 e 1933. Seria bom poder partir de uma síntese daquilo que vinha acontecendo no Teatro Politiama desde o início da República, em termos políticos, mas esse argumento é um pouco longo e queria apenas notar que em vários aspectos da atividade musical e musicoteatral desse Teatro Politiama foi possível verificar desde o início uma série de preocupações e propostas que estavam alinhadas com as preocupações também de uma área política conservadora bastante alargada, que incluía não só, portanto, os grupos da direita republicana, tanto a direita moderada como a direita, aliás, com a direita mais moderada como a direita mais conservadora, e por outro lado ainda os grupos monárquicos. E digo isto devido ao modo como nessa programação, tanto musical como musicoteatral, a atividade do Politiama tomava partido nas grandes questões da atualidade, como era logo a começar a questão do regime, como era o caso da questão religiosa, nomeadamente por altura da imposição da lei de separação de Afonso Costa, que foi bastante polémica, e ainda a questão feminina, com a contestação do movimento de emancipação feminina que começava a afirmar-se. Portanto, o Politiama, aquilo que se passa no Politiama toma partido nessas questões, em linha com o que eram as preocupações dos grupos conservadores e até relacionários. No caso da atividade musical, destaca-se em particular uma forte componente nacionalista da programação do teatro, nos concertos dirigidos por David Sousa. E para passarmos já ao tema que eu trago hoje, o que eu quero deixar desde já notado é que a atuação do teatro, deste teatro assim como de vários outros, tenho também várias pistas sobre o caso de outros teatros dessa década, portanto essa atividade deve ser vista no quadro dessas lutas políticas entre grupos diversos, no quadro dessas lutas que marcaram os primeiros anos do regime, e há uma situação que depois se prolongará para a década de 20. Mas entraremos então no tema de hoje, que é mais especificamente os anos da atitude da atividade militar, e veremos como é que essa mesma orquestra que vinha do Politiama e que a certa altura passa para o novo teatro do ginásio, irá dar continuidade a essa atividade que já tinha raízes, como digo, desde o início da República. Em finais de outubro de 1925, a empresa do teatro Politiama lançava, como habitualmente, a sua campanha de promoção da nova temporada da Orquestra Sinfónica de Lisboa, que desde 1920 vinha sendo dirigida por Joaquim Fernandes Fão. Mas pouco depois dava-se já como certa a rotura definitiva entre os músicos e o empresário Luís Pereira, por causa de exigências relativas à tabela de pagamentos. As querelas entre músicos e a empresa do Politiama arrastavam-se já há vários anos. E logo começaram a circular boatos acerca do envolvimento da orquestra e do seu regente em novo projeto. Em finais de novembro, o cronista musical do século tornava público que os músicos da antiga orquestra do Politiama se tinham reunido em um novo agrupamento, constituído não exatamente nos mesmos moldes em que funcionou nos anos anteriores e que em breve transfeririam a sua atividade para o novo teatro do ginásio, prosseguindo o mestre Fão na sua direção. O teatro do ginásio foi inaugurado a 16 de maio de 1846, tomando um modesto barracão chamado Novo Ginásio Lisbonense, onde desde o ano anterior eram apresentados espetáculos circenses. Apesar do financiamento escasso, das dimensões exíguas e das condições muito limitadas, o novo espaço assumiu-se rapidamente como um teatro de comédia e adquiriu popularidade significativa, beneficiando da sua localização privilegiada e dos preços módicos. Dadas as restrições, os seus responsáveis optaram em 1852 pela sua demolição e construção de um novo edifício, que seria inaugurado a 16 de novembro do mesmo ano. Desde então e pela República Adentro, continuou sempre a ser um dos mais procurados da capital, com a sua atividade que se manteve apostada sempre na comédia. No dia 6 de novembro de 1921, o teatro de ginásio foi completamente destruído por um incêndio e foi já no início de 1922 que os herdeiros de Francisco de Andrade, proprietário do espaço pelo menos desde 1915, decidiram avançar com a sua reconstrução, adjudicando-o em concurso público a um privado, a Sociedade Dramática do Teatro do Ginásio de Lisboa, então constituída, que garantindo o financiamento da obra, para si reservava como regalia o direito de exploração pelo prazo de três décadas. Os trabalhos de reconstrução, iniciados em março de 1923, foram concluídos a termo da temporada de 1925-1926 e o teatro apresentava-se então concebido de acordo com um plano que introduzia alterações significativas relativamente ao original. O palco foi ampliado e a lotação da sala foi alargada, permitindo agora receber num espaço mais cómodo e de aparência mais requintada, 1.335 espectadores, de acordo com as crónicas da época. No lançamento da temporada inaugural, essa de 1925-1926, o novo diretor artístico, Gil Ferreira, anunciava em entrevista a intenção de dar continuidade às tradições da instituição no campo da comédia, revelando ainda a vontade de oferecer também, em matinés dominicais, concertos por uma grande orquestra de cordas, sob a regência de mestres nacionais e estrangeiros. Houve anúncios vários sobre a possibilidade de ser Pavia de Magalhães ou de ser Francisco pela Cerda, mas em finais de novembro era já certo que o ginásio passaria a final a albergar os concertos, os chamados concertos Fão, que eram os concertos já estabelecidos no Teatro Politeama. Uma vez rompida a ligação com o Teatro Politeama, a Orquestra Sinfónica de Lisboa era dissolvida e os seus membros constituíam-se em sociedade artística para criar uma nova formação orquestral, chamada Orquestra Portuguesa. Os músicos avançavam assim com um modelo de organização de cariz associativo, no intuito de obstar à sua sujeição a um modelo de organização, aliás a um modelo de exploração puramente empresarial e o funcionamento da orquestra passaria presumivelmente por um acordo com a empresa teatral, cujos termos se desconhecem. Em entrevista concedida ao jornal A Capital, por altura do lançamento da temporada inaugural no Novo Paulo do Ginásio, o mestre Fão vinha esclarecer que não obstante aquela ruptura, o agrupamento assumia a intenção de dar continuidade ao trabalho que há vários anos vinha sendo realizado naquele outro espaço. E nas cinco temporadas que se seguiriam, de facto, a atividade concertística desta orquestra decorreria nos modos habituais. As matinés dominicais continuaram a suceder-se como periodicidade semanal, a sua estratégia de programação foi inteiramente mantida, incluindo a preocupação com a apresentação regular de primeiras audições, de festivais temáticos, nomeadamente o Wagneriano e o Russo, e nem as festas artísticas, que era o nome então dado ao concerto de benefício, dedicadas ao regente e à orquestra, deixaram de ter lugar. O efetivo continuava a constar, aliás continuava a contar com vários dos músicos mais destacados do meio musical lisboeta, aliás havia uma relação privilegiada com a Associação de Classe dos Músicos Portugueses, e eram os naipos dos Sopos que aparentemente mais se salientavam, constituídos por instrumentistas oriundos, todos eles, da banda da GNR. De resto, a avaliação qualitativa da parte da crítica limitava-se a tocar nos mesmos lugares comuns e a apontar as deficiências já conhecidas de anos anteriores. Quanto ao público, os anúncios procuravam insistentemente projetar estes concertos junto da sociedade elegante, mas a concorrência terá sido sempre bastante inconstante, sendo muito raras as ocasiões em que há registro de lotação esgotada. Tal como tem sido possível observar noutras instituições do campo cultural, também no caso do novo teatro do ginásio, parece haver uma importante dimensão política ou ideológica a considerar, indissociável esta do convulsivo processo político que a sociedade portuguesa então atravessava. Em meados da década de 20, no quadro da reação contra as medidas económicas e financeiras que a República vinha implementando, os agentes do poder económico redobravam os seus esforços no sentido de intervir na decisão política. Em finais de 1924, a Associação Comercial de Lisboa, posicionada na vanguarda desse movimento de resistência, promovia a criação da União dos Interesses Económicos, com o fito de unir as associações patronais na luta em curso. E pouco depois, a encartada determinante, três empresários adestritos à sua ala mais contestatária, João Pereira da Rosa, Moisés Bensabat Amzalac e Carlos José de Oliveira, adquiriam o jornal O Século para o colocar ao serviço dos interesses do novo partido, conforme sucedia com um conjunto vasto de boletins associativos e outros periódicos. É relevante notar que esta UIE, União dos Interesses Económicos, enquanto partido, foi bastante permeável à influência do integralismo lusitano, que vinha exercendo uma preponderância crescente enquanto corrente de pensamento, junto de vários grupos do mundo conservador, incluindo os movimentos nacionalista e católico, a fação conservadora das Forças Armadas e até o associativismo patronal. E essa mesma ascendência integralista também não escaparia nesta fase o século, com a sua direção confiada precisamente a Henrique Trindade Coelho e as colaborações centrais de Martínio Nobre de Melo e Pequito Rebelo, entre outros. Nada tem de surpreendente, assim, a via de radicalização do protesto, transformada cada vez mais numa luta contra o regime, seguida por aquele organismo partidário, com o referido jornal sempre em grande destaque enquanto veículo da respectiva propaganda. No devido tempo, o IE concedia todo o seu apoio ao golpe militar de 28 de maio de 1926, para logo depois se incluir com outras forças vivas e outros grupos políticos no bloco que confluía no apoio à causa salazarista, no quadro da luta pela hegemonia, em curso no seio da própria ditadura militar. Retornada à situação específica do novo teatro do ginásio, quando em 1922 os proprietários avançaram com o processo de recuperação do espaço, o concurso aberto para a adjudicação da sua reconstrução e a exploração tinha sido ganho pela Sociedade Dramática do Teatro do Ginásio de Lisboa, empresa então constituída por Eduardo Maria Rodrigues, João Nascimento dos Santos e António Botelho, três capitalistas com ligações ao mundo financeiro e da banca. Ora, destes três financiadores, pelo menos dois deles viriam em breve a desenvolver uma participação empenhada no movimento acima explicitado. De facto, Eduardo Maria Rodrigues era nada menos que presidente da direção da Associação Comercial de Logistas de Lisboa, tida como uma das associações patronais mais radicais na oposição ao regime, e para além do mais, nessa qualidade viria até a ter assento na junta central da UIE, presidida pelo próprio João Pereira da Rosa. Por seu turno, João Nascimento dos Santos era também uma figura destacada no seio dessa mesma ACLL, Associação Comercial dos Logistas de Lisboa, tanto que em breve assumiria funções como um dos diretores do respectivo boletim. Lançado em janeiro de 1928, o órgão dessa associação, intitulado o Comércio Português, afirmou-se como seria de esperar enquanto um dos mais aguerridos propugnadores das aspirações da UIE, como é possível verificar no conteúdo de inúmeros dos seus editoriais e artigos. Numa fase em que a grave crise económica e financeira que envolvia o país à beira da bancarrota, ali no início de 1928, como resultado da desastrosa governação sineliana, do ministro Sinel de Cortes, numa fase em que essa grave crise económica levava a liderança da ditadura em abril de 1928 a convocar António de Oliveira Salazar para assumir o comando do Ministério das Finanças, um passo que se revelaria decisivo no processo de conquista da hegemonia pela corrente salazarista, aquela instituição vinha legitimar abertamente a opção pelo novo ministro e a sua atuação futura, defendendo que, e cito passagens de um dos editoriais, o equilíbrio orçamental é a base da restauração financeira do Estado. E noutra passagem ainda que, parece felizmente que esse objetivo tem finalmente quem para ele faça atender todos os esforços. Isto é nos dias a seguir à anunciação de Salazar. Era esta a empresa teatral que nesta fase concedia acolhimento aos concertos de Fão, em cuja atividade continuaria a existir uma relevante dimensão política bem patente, não só na permanência da linha que há muito vinha marcando a sua orientação, mas também no modo da sua articulação com as circunstâncias da contrabada vida nacional. Com efeito, a atividade sinfónica do ginásio embarcou despoderadamente, em mais de um momento, numa apologia da situação. No encerramento da temporada 26-27, por exemplo, a festa artística de Fão, que teve lugar pouco tempo depois da vitória da ditadura sobre a tentativa revolucionária de fevereiro de 1927, que foi a primeira e a mais séria daquela levadas a cabo pelo movimento reviralhista. Portanto, essa festa artística inclui a estreia de uma nova obra do próprio Fão, a marcha militar Saudação à Pátria, para cor e orquestra, contando ainda com a presença destacada do presidente Óscar Carmona e do comandante da Aviação Militar, cujas forças tinham tido o seu papel no esmagamento da sublevação em Lisboa. No final de 1927, a Orquestra Portuguesa e o seu mestre eram convidados pelo governo da ditadura para colaborarem no espetáculo de gala previsto para o dia de Ano Novo, de 1928, no São Carlos. E a esse evento seguir-se iam outros de aberta cooperação com o regime. Ainda no âmbito da temporada sinfónica de 1927-28, Fão e a sua orquestra apresentavam em janeiro um festival luso-brasileiro dedicado à colónia brasileira em Lisboa. Pela mesma altura em que Betimcourt Rodrigues, ministro dos negócios estrangeiros, desde há muito empenhado na aproximação política e cultural entre Portugal e o Brasil, ratificava o acordo entre os dois países, visando a redução das taxas na permutação de livros e jornais. E pouco tempo depois, em março, os mesmos protagonistas realizavam um concerto sinfónico extraordinário de música tchecoslovaca, em São Carlos, o qual contou com a presença do presidente Carmona, dos ministros Betimcourt Rodrigues e Alfredo Magalhães, este na pasta da instrução, bem como de representantes da Embaixada da Tchecoslováquia, que assim celebravam os recentes esforços de aproximação diplomática entre os respectivos países. No que respeita à programação sinfónica da temporada normal, a dimensão política dos concertos permanecia bem visível no conjunto das suas linhas características, todas elas com longos antecedentes nessa série. Destacava-se, por um lado, a já conhecida componente nacionalista, com o espaço que continuava a ser concedido não só a compositores portugueses, com algum destaque para Rui Coelho, mas também a Repertório Internacional Cor Feride de Ouro, em particular a música russa, Rimsky-Korzakov, a Kui, Borodini, Politov Ivanov, a Liadov, uma dimensão que para mais continuava a ser abertamente assumida pelos próprios organizadores na sua estratégia publicitária. Por outro lado, a componente religiosa barra católica surgida nestes concertos, ainda nos anos 10, no quadro da reação à lei de separação e, entretanto, desvanecida, no início dos anos 20, tornava agora a emergir nesta fase com uma série de peças evocativas dessa temática e, em particular, a cantata bíblica de Bossi, Marco Henrico Bossi, Canticum Canticorum, do Cântico dos Cânticos, portanto, sobre um dos livros do Antigo Testamento e os Veteratia de Iquiesa de Autorino Reis Pigui. No início da temporada 27-28, Fão chegou mesmo a estar envolvido na composição de uma obra para solistas, cor e orquestra, intitulada Santa Isabel, que se pretendia fazer e executar nos seus concertos, mas o projeto, que contava com o libreto de Alfredo Pinto, que vem, centrado naquela figura e no episódio do Milagre das Rosas, nunca seria efetivamente levado adiante. Deve ainda ser mencionada a subsistência da forte presença da nova música italiana, sobretudo o Reis Pigui, mas também a La Leona, a Malipiero, a Martucci, a Matteozi, a Pic, a Mangiagalli, a Sabata, a Zandonai, entre alguns outros, uma linha que se tinha imposto na programação dos concertos de Fão no início da década de 20, associada a uma promoção da Itália Mussoliniana enquanto modelo cultural e político e que nestes anos continuava a valer ao maestro os louvores de um certo setor da crítica, nomeadamente nas páginas do jornal O Século. Merece referência especial o cruzamento da atividade da orquestra portuguesa com um projeto recém-surgido, o Renascimento Musical. Fundado por Ivo Cruz em 1923 e contando desde cedo com Eduardo Libório e Mário de Sempairo Ribeiro, o movimento tinha sido revelado com os três concertos históricos de música portuguesa, na Liga Naval em Jan. 1924 e eram estas lições dos compositores do passado que na sua perspectiva deveriam ser tomadas como base da regeneração musical do país. Nesse sentido, o Renascimento Musical enaltecia particularmente a Pelifonia Sacra do século XVII, a Escola de Évora e a música instrumental do século XVIII apoiando-se em métodos musicológicos para tentar provar a riqueza da tradição musical portuguesa numa fase anterior à entrada de Portugal na Era Moderna. Tal postura era, afinal, reveladora da posição antimoderna e antiliberal nutrida pelos promotores do movimento no quadro da sua profunda identificação com o ideário do integralismo musicano. Os mentores do Renascimento Musical incluíam-se, de facto, numa segunda geração integralista, essencialmente uma jovem elite universitária, que fortemente desiludida com o regime republicano se deixou seduzir pelas novas ideias autoritárias representadas pelo fascismo mussoliniano e pelo riverismo espanhol, tendo batalhado quanto pôde nos anos da ditadura contra qualquer insinuação de regresso ao estado de coisas suspenso com o 28 de maio. A atividade desenvolvida pelo Renascimento Musical passava pela organização de concertos e conferências cuja concessão estava submetida ao seu projeto ideológico e é interessante notar como desde cedo os concertos sinfónicos do ginásio estiveram envolvidos no processo numa fase em que dada a ausência de Ivo Cruz que entre 1925 e 1930 precisamente os anos da atividade desta orquestra aprofundou os seus estudos na Alemanha cabia a Libório assegurar a atividade do movimento logo na inauguração da temporada 25-26 o mesmo Libório então o principal crito musical do século precisamente e fora ele presumivelmente que se antecipara na revelação nesse jornal de que os concertos passariam a ter continuidade no ginásio desvendava no início dessa temporada 25-26 que quando se deu a suspensão dos concertos no Politiama e cito houve quem removesse todos os obstáculos para que o antigo diretor da Sinfónica de Lisboa pudesse prosseguir na sua obra cujo significado nacionalista não deve passar despercebido a ninguém fim de citação o que eu digo considerava ainda mais ou menos pela mesma altura que e cito na hora de ressurgimento nacional que atravessamos não era justo nem admissível que a sua ação ficasse destinada aliás que a sua ação ficasse paralisada e impotente anunciando ainda que a orquestra portuguesa está destinada a ser o baluarte das ideias do renascimento musical no campo sinfónico fim de citação não parece haver dados mais concretos sobre dados mais concretos sobre quem esteve afinal por detrás da transição para o ginásio mas são vários os indícios desde o princípio desta referida proximidade em várias ocasiões em especial nas duas primeiras temporadas Sampaio Ribeiro colabora atuando no órgão ou na celesta e o mesmo chega a acontecer com o próprio Libório e o pinista Campos Coelho que alabora frequentemente com o movimento quanto à programação destacou-se na abertura da temporada 28-29 um concerto cuja parte central tendo como pano de fundo o emblema do renascimento musical foi inteiramente perichida com obras de compositores com ele envolvidos a versão orquestral dos motivos lusitanos de Ivo Cruz duas canções de Julio Pietra Torres e o hino místico Vexila Regis Prodeunt de Sampaio Ribeiro para além de uma conferência do próprio Libório sobre o título O Renascimento e a Nova Geração na qual procurou explicitar as posições do movimento foi também nesse evento que se estreou a Sociedade Coral do Artelou que haveria de se apresentar ainda noutras ocasiões nomeadamente no concerto que incluiu uma conferência de Luís Freitas Branco dedicada à Escola de Évora mas o que mais reações críticas suscitou foi precisamente o teor daquela intervenção de Libório nomeadamente da parte de Francine Benoit que notou e situa o forte partidarismo dessa agremiação e percebeu no palestrante cito novamente fanatismo no desejo de conseguir os seus fins nacionalistas fim de citação bem como de um outro colaborador da Seara Nova que apreciando a orientação do grupo como e cito uma doença profunda fim de citação reprovou o modo como ele e cito falou do século XIX e dos seus erros e do realismo das concepções sociais e políticas da atualidade da necessidade de ordem e de uma vontade forte superior fim de citação deste modo a sondagem dos traços que marcavam a atividade do Conselho de Fão sugere que em causa estaria até algo mais do que uma mera apologia da situação tratando-se de um conjunto de elementos que revelam uma convergência com o bloco ideológico que então conflia no apoio à causa salazarista no âmbito da disputa pela hegemonia em curso no seio da ditadura militar de facto o golpe de 28 de maio de 1926 com a composição heterogénea do movimento que o levou a cabo veio abrir uma longa e complexa contenda política pelo controle do poder excluindo os grupos remetidos à oposição reviralhista se de um lado o bloco republicano liberal conservador no comando da ditadura desde a queda do general de Gomes da Costa logo em julho de 1926 aspirava essencialmente a um regresso à república mas reconstitucionalizada a seu favor do outro lado o bloco antiliberal liderado por salazar e pelos seus apoiantes rejeitava eliminarmente o regresso à anterior ordem republicana e nesta batalha num compromisso entre as diferentes direitas da direita antiliberal incluindo vários setores das forças vivas a corrente salazarista congregava católicos integralistas e outros membros da direita fascizante empenhados em apiar do governo a facção liberal conservadora e foi justamente nos anos entre 1926 e 1930 que decorreu o essencial dessa luta e que foram dados os passos decisivos na marcha de Salazar para o poder particularmente em 28 com a chegada a uma posição de relevo até que já na viragem para 1930 a resolução do impasse se prenderia finalmente para a corrente salazarista enquanto instituição do campo cultural e em especial com afeição nacionalista integralista católica e profascista da sua atividade sinfónica o teatro do ginásio estaria assim a operar no sentido de ratificar um conjunto de opções ideológicas que ia ao encontro precisamente da necessidade de legitimação dessa corrente e do seu ideário a corroborar tal inferência estão não só o círculo político-ideológico em que se moviam os financiadores do próprio teatro mas também os agentes e instituições da imprensa dos quais porvinham o essencial dos apoios para os concertos fã para além de Rui Coelho Teófilo Saguer e João de Figueiredo no Diário de Notícias que nessa altura também era detido por um poderoso grupo económico que era a Companhia da Moagem bem como Alfredo Pintos que vem no Jornal do Comércio e das Colónias destacaram-se sobretudo Eduardo Libório precisamente João Gomes da Silva e Hermínio do Nascimento nas páginas do jornal O Século que nessa altura tão envolvido se encontrava na promoção da solução autoritária no quadro da luta pela dominação politico-simbólica em curso nos anos imediatos ao 28 de Maio o papel assumido por esta série de concertos surgia assim a culminar o que esse nível tinha sido a sua atuação desde os primeiros tempos do regime então no rubato pois tenho ainda uma série de outras considerações sobre as circunstâncias históricas em que esta e outras séries de concertos deixam de conseguir sobreviver no início dos anos 30 mas isso é já uma outra história obrigado muito obrigado Luís por uma intervenção não sei se alguém quer fazer algo com o tempo de ter uma pergunta agora antes depois do final abrimos a discussão do programa de aula o senhor Manuel o senhor eu acho que a narrativa Obrigado. É curioso, sim, as circunstâncias históricas que para mim justificam o fim deste fenómeno, deste arco, como estavas a dizer, que ainda dura até 32 com os concertos do Pedro Freitas Branco, é mais alegado, mas em relação especificamente a esta orquestra, coincide basicamente com a escada de Salazar, portanto da corrente salazarista a uma posição de domínio no contexto da ditadura, ali logo no início de 1930, em janeiro, é curioso porque eles depois disso só fazem mais um, acabam os concertos no ginásio, eles só fazem mais dois concertos de volta ao politiama, mas de repente deixamos de ter fonte sobre aquilo que se passa no ginásio, é um bocadinho misterioso, mas de facto coincide com aquele momento em que a corrente de... Não, 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 nada, 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 até porque quando há... Tu conheces essa parte, quando há aquela carta do Luís Cardoso e do Pedro Freitas Branco, tendo que precisamente ir por essa via da apresentação? Não. É dois anos mais tarde, mas nesta altura não há discurso nem sobre o assunto. Não há, não. Não há, não. Dessa ideia, como seria o Pedro Margo, desse processo político, de transferir da iniciativa privada para a escada de Salazar, essa discussão de afirmação... Não, mas de facto não há, a impressão com que eu fico é que o essencial da atividade da orquestra é a linha no seio da ditadura, no Itar, a partir do momento em que essa hegemonia é de facto conseguida, coincide com o fim da orquestra. Essa coincidência existe, mas há ali um mistério em termos de fontes, porque não conseguimos encontrar... Sim, sim, mas o por... Também, também, também porque há vários críticos a falar da questão económica, da crise de 29, do impacto do cinema sonoro, por aí fora, portanto, depois há um conjunto mais alargado de justificações, mas para o fenómeno dos concertos sinfónicos em geral, mas para esta orquestra especificamente, de facto há ali um mistério no início dos anos 30, porque deixa de haver fontes. Mas coincide, de facto, com o janeiro de 1930 e a afirmação da linha salazarista na ditadura. Obrigado. Haverá depois tempo para mais perguntas, no final. Vamos agora passar, então, à Ana Sofia Malheiro, uma observação sobre os olhares de Maria Helena Freitas, sobre a vida musical e esboeta na década de 80. A Ana Sofia é natural de Guimarães, fez o seu ensino artístico especializado em música no conservatório de Guimarães. Concentra-se, no último ano, a licenciatura em ciências musicais aqui da Nova FSH, tendo já sido elaborada com quatro bolsas de mérito. Os seus interesses principais têm-se construído sobre a música, a qual liga com papéis sociais e de género. Pertence ao novo de NGEM, do GTCC, e é também membro fundador do projeto Cluster de Ciências Musicais e Estagiária na Arquista de Música de Guarães, em TEMP. Boa tarde a todos. Desde já é com muito gosto que estou aqui a falar no décimo seminário de Música, Teoria, Crítica e Comunicação, e peguei em Maria Helena Freitas por ser um traçado de um perfil crítico muito importante, tanto referência nos meandros da comunicação escrita, na qual me debruçarei hoje, mas também numa concepção radiofónica, e é uma figura que serve para trabalhar diversos temas, mas hoje vou circunscrever, naturalmente, o seu papel como crítica de música para o Diário Popular durante toda a década de 1980. Tomei assim como amostra a recolha integral dos anos de 1980, 82, 85, 87 e 89, sendo que todos os anos tinham sempre uma contextualização no primeiro trimestre do ano anterior, e foi por aí que cobri a década. Marca-se também importante ressaltar que esta recolha partiu de um outro projeto do SESEM, Música, Mídia e Públicos, 1974-2010, pelo que agradeço desde já a cedência de outros pares, nomeadamente Ana Aides e Laura Pereira, e a colaboração da minha então coordenadora e orientadora, Paula Gomes Ribeiro. Portanto, vamos começar a traçar algumas problemáticas inerentes a este período pós-revolução, nos olhares de Maria Helena de Freitas, aquilo que caracteriza o caminho cultural dos anos 80 em Portugal. Começamos então com um binómio entre pares que, embora diferentes, mostram-se mutuamente obrigados, nomeadamente a dependência mecenática, pela qual começarei, e o papel estatal na promoção cultural. Comecei então por averiguar a grande mecenas em Portugal na década de 80, e o mencionar da Fundação Gulbenkian marca-se inevitável, tanto na colaboração na vida cultural lisboeta, a qual me propus estudar, mas também na concepção nacional, mediante um apontamento que apresentarei apenas no final. No entanto, a autora alerta-nos ao longo de toda a década o quão perniciosa se mostra esta centralidade, na medida em que parece induzir uma alienação dos órgãos estatais, que foram concebidos para o efeito, a questão que já trabalharei num segundo paradigma. De facto, Maria Helena de Freitas debateu-se muito sobre esta dicotomia, mostrando-se consciente das verbas menos limitadoras da Fundação, se comparada a instituições com verbas estatais, nomeadamente o Triátrio Nacional São Carlos e a Orquestra Sinfónica da Rádio Infusão Portuguesa, exemplos concretos que também irei apresentar. Claro está, e a autora também tem consciência disso, que é de louvar o fato da Fundação ter possibilitado a vinda de grandes nomes à então cauda da Europa, mas alerta-nos para este efeito colateral. À semelhança do que os apresentes, que são quatro de inúmeros recordes que falam da Fundação, como é possível imaginar, Maria Helena de Freitas, de facto, alerta-nos para este recorde em número de concertos, que garantia consequentemente um ritmo regular de realizações que fazia do cenário de Lisboeta uma exceção e não uma amostra do que se passava a nível nacional. Esta dependência conduz-nos, portanto, à precariedade da realidade sinfónica portuguesa nos anos 80, já que, e recorrendo a este primeiro recorte, é possível perceber que, sem estas iniciativas, a audição de bons conjuntos, de sólidos conjuntos sinfónicos era raro, e muitas vezes devido a formações que vinham do estrangeiro. Isto porque as estruturas portuguesas mostravam-se, nos anos 80, deficientes em termos de educação. Acabamos quase por nos habituar a sonoridades pouco buriladas, a faltas de coesão, a versões preparadas quantas vezes atabalhoadamente. O grau de perfeição destes conjuntos não acontece por acaso, ou que as deficiências que se notam em grupamentos portugueses, com géneros, resultam de falta de músicos talentosos. Essas deficiências provêm de várias causas. Não temos escolas capazes, os músicos não possuem bons instrumentos, não há um verdadeiro incentivo, não há estruturas, há pouca disciplina. Esta carência de um ensino musical estruturado, cujas lacunas eram também expostas pelo Estado do Conservatório Nacional, faziam da música um sonho, um ensino da música, aliás, um sonho quase utópico entre os poucos que pareciam importar-se com ela. Como consequência, as aparições sinfónicas nacionais, e à exceção da Orquestra Sinfónica da Rádio Fusão Portuguesa, que era o que ia regular, marcavam-se quase inexistentes. As orquestras estavam quase confinadas ao fosso do teatro. Neste terceiro recorte, de 1982, lê-se que há cerca de oito anos que a orquestra do então Teatro São Carlos não faz concertos, propriamente ditos, prefazendo-se um hiato que se inicia então na década anterior, em 1974, data da Revolução, cujos efeitos marcam o nosso foco de hoje. Passando então para o caso específico da Orquestra Sinfónica da Rádio Fusão Portuguesa, muitos são também os recordes que alertam para as suas falhas gritantes, de uma instituição criada precisamente em 75, e que 10 anos não correspondia ainda àquilo que seria expectável numa capital com tanta programação cultural, fosse não só por aquela que era proporcionada pela Gulbenkian. Com efeito, esta degradação era também espelho da falta de instrumentistas, um efeito de várias ordens, começando na não priorização da cultura nas ordens políticas, e materializado no consequente aproxar do ensino musical, dado também a consciência das poucas saídas profissionais em território nacional. Ainda assim, os recordes ressaltavam também os esforços que se faziam para coletar este esmorecimento, embora não tenham conduzido a melhoramentos significativos ao longo da década, pelo menos vemos que de 80 a 87 os recordes são muito assimilados. Maria Helena de Freitas aponta também as dificuldades financeiras como causa da não concretização de mais projetos por parte do Teatro Nacional, entidade que se referia também à ausência de uma companhia residente, a qual, na sua visão, poderia não só impulsionar uma estabilidade que se mostrava premente, quanto resolver também o problema inicial do financiamento, já que parte das verbas eram, nos seus olhos, mal empregues numa ostensiva contratação de artistas estrangeiros, dinâmica que também não ajudava numa outra dinâmica a tratar, que seria a valorização dos artistas nacionais. Ainda assim, e se atentarmos para este recorte, que falamos desde 1981, nota-se que as questões resultaram em melhorias mais substanciais, principalmente se comparados à Orquestra da Rádio Difusão Portuguesa, muito a ver com a mudança de direção em 1983. Não obstante, e em conformidade com o exposto no final do quarto recorte, salienta-se, uma vez mais, a dependência mecenática em instituições aliadas ao Estado. Porém, a falta de verbas não permite, com frequência desejada, a deslocação dos cantores residentes, da orquestra e dos coralistas. Só o valioso patrocínio da tabaqueira tomou o possível aturo. Portanto, chegamos à então já mencionada a valorização dos artistas nacionais. É honroso afirmar que esta temática se mostra um dos pilares mais valorizados por Maria Helena de Freitas, que entre as suas crónicas sempre fez questão de mencionar, vou sem parênteses, o triunfo dos seus conterrâneos, não por um chauvinismo bacoco, como Maria Helena de Freitas escrevia, mas por um desejo de valorizar a prata da casa, também um termo da mesma. Com efeito, Maria Helena de Freitas aponta o desmazelo nas produções nacionais pelo Teatro Nacional São Carlos, desde a sua reabertura em 1946, quase 35 anos antes do espaço temporal que aqui estudo, como indiciador da não valorização destes mesmos artistas pelo público, cuja urgência vigorava a quando a maioria destes espetáculos, preteridos por aqueles que seriam objetos de idolatria, a maioria estrangeira, claro está. Temos aqui, portanto, claro está que nesta atitude havia muito daquela senoveira que ainda por lá existe. Ouvir música de compositores portugueses, oh, não. Ouvir cantores portugueses, que horror, mas até os que não pertenciam à fauna dos snobes tinham pouca vontade de sair de casa para assistir a tais espetáculos, pois, de maneira geral, eram realmente muito maus. Em alguns casos, a qualidade da música bastava para acorrentar. Em outros, a realização atabalhoada dessas récitas, devido muitas vezes à falta de interesse por tudo o que é nosso, não permitia resultados verdadeiramente positivos. Constituía, por assim dizer, uma obrigação levar uma ópera portuguesa em cada temporada. E cumpria-se essa obrigação. Nada mais. Sem antes deixar de passar este tópico, a autora também não deixa de elucidar os leitores sobre o cenário estrangeiro, isto é, acerca do investimento cultural feito noutros países europeus, mediante uns que vão à procura de melhores condições e outros que voltam e espelham essas mesmas condições, proporcionadas já por um segundo país. À semelhança do que diz neste primeiro recorte, em boa hora, os pais de Elmar Oliveira saíram de Portugal para procurar, em terra estranha, trabalho melhor recompensado. Se houvessem permanecido por cá, o filho, que é hoje um espantoso violinista, não teria tido, talvez, meios materiais para estudar, e mesmo que tal não fosse possível, seria agora, naturalmente, um dos muitos elementos de uma orquestra portuguesa, distinguindo-se porventura dos colegas, mas sem passar da cepa torta. Outro paradigma essencial ao estudo da década de 80 é o de acesso generalizado à cultura, tópico que converge em si assuntos como o da democratização e o da descentralização artística. Vale para já referir que estas iniciativas baseavam-se no modo que visava proporcionar o alargamento da realidade à centralidade da Lisboeta, aspecto no qual peca também esta embrionária pesquisa, estendendo o foco para a província e também para a ilha, como podemos ver aqui no recorte à esquerda. Estas melhorias concretizavam-se não só numa maior difusão de atividades dinâmicas e de iniciação no mundo musical, mas também no surgimento de reflexões que sem esta consciência penso que não se colocariam. Citando. Ora, o senão de concertos levados a cabo em locais onde não chegam os transportes públicos consiste em impedir a presença de melómanos que não possuem carro ou não tenham a sorte de arranjar boleira. Incidindo, portanto, e em primeira instância na dinâmica de democratização, Maria Helena de Freitas faz novamente uso do Teatro Nacional de São Carlos como espelho da alteração deste pensamento cultural dada a sua progressiva desmistificação enquanto local de elites. Paralelo a projetos de futuridade aumentados maioritariamente por uma maior acessibilidade de bilhetes. Vemos aqui neste primeiro recorte que os estudantes tinham 50% de desconto, uma iniciativa que a autora esperava não ficar por ali. Embaixo já era completamente gratuito. Qualquer das formas, o preço dos bilhetes começava a ser pensado como uma forma de democratizar os espetáculos culturais. Ainda assim, surgiam também outros recortes, nomeadamente este mais comprido, que diz, claro que pode apontar-se como motivo desta deserção o preço dos bilhetes que vão desde 400 e tal escudos a 1.500 escudos. Eu não sou do tempo de escudos, mas imagino que seja muito dinheiro. Ora, eu pertenço ao número das pessoas que defendem a democratização das manifestações artísticas, o que não pode conseguir-se com preços elevados. Mas a verdade é que há quem tenha dinheiro para ir ao futebol, apresentações de artistas estrangeiros de música ligeira, de avestouradas, etc. Marca-se interessante também perceber que esta hibridação de públicos, nomeadamente com a questão dos bilhetes, resultou na concepção de quase dois públicos antagónicos os que vinham já do passado, com alguns preconceitos inerentes ao mantimento da tradição e tudo mais, e os outros, um bocadinho mais jovens, que resultavam de fruto da mudança da concepção do próprio teatro. Lendo as várias críticas de Maria Helena de Freitas, mostra-se um pouco claro o seu inclinar, nomeadamente neste recorte, um público novo, não somente pela idade, mostrou, afinal, perceber bem mais do que certos entendidos que aparecem. Aplausos fartos e a propósito soaram pela bela sala do nosso teatro lírico e nem as greves de transportes, nem a chuva, impediram que São Carlos se enchesse. Também a exposição de espetáculos transmitidos radiofonicamente ou apresentados em vernáculo, como é o caso deste último recorte, convergiam nesta ação de democratização artística. Não creio que os frequentadores de qualquer teatro lírico sejam todos poliglotas, mas há mais. Pretende-se atrair ao São Carlos um público heterogêneo. Pretende-se que São Carlos deixe de ser uma espécie de santuário reservado a eleitos. Se a grande maioria do público não compreender as partes de clamadas, o teatro, ou o pré-teatro, deixa de cumprir uma das suas missões mais importantes, comunicar. Este pronunciar jovem, por sua vez, verificou-se também entre aqueles que estavam em cima do palco, verificando-se ou impulsionar de novos intérpretes que careciam de algumas oportunidades num meio marcadamente reticente à primeira inexperiência, tal como diz neste segundo recorte. Dar lugar aos novos, conceder oportunidade de se apresentarem em público artistas que terminaram os seus cursos e praticamente não fizeram ainda carreira ou estão a iniciá-la, constitui um incentivo merecedor de apoio. Surgiram assim diversos concursos destinados ao nicho mais jovem e marca-se também indispensável mencionar o Festival do Algarve que, embora não esteja circunscrito no espaço geográfico no calmo foco, mostra-se indubitavelmente o mais referido pela autora sempre que debruçada sobre o tema fora da descentralização, mas também da valorização dos jovens artistas. Tal leva-nos, portanto, para o segundo tópico que, embora parte da capital lisboeta, cuja ismonia é então problematizada, estende-se para além da mesma. Isto porque, assumindo-se a centralidade das manifestações artísticas, assume-se também a pouca diversidade geográfica em termos de imprensa sobre música. Como diz aqui, nunca será demais louvar e incentivar uma iniciativa que contribui, afinal de contas, para a tão falada, mas ainda pouco praticada descentralização cultural. Neste sentido, o Festival do Algarve, como uma das mais mencionadas iniciativas contra a corrente, mostra-se também paradigmática no sentido em que se poderia propor um cultivo de uma cultura de fachada, na medida em que estas iniciativas mostravam-se circunscritas no período veranil, ou seja, período de turistas no Algarve. Não obstante este perigo, os efeitos eram inequívocos. Como diz aqui, por se tratar de uma localidade onde o Festival da Música do Algarve nos seus 11 anos de existência nunca se tinha deslocado, vale a pena assinalar muito particularmente a atenção do público, aliás, bastante heterogêneo. Eis uma das grandes funções da descentralização, chamar não só os monómanos habituados a frequentar concertos, mas também e principalmente pessoas que nunca assistiram a tais manifestações culturais. Por fim, vale também ressaltar casos que, embora mais isolados, não constituindo propriamente linhas de força como as já tratadas, mostram-se igualmente clarificadores de um cenário ao qual se chama pós-censura, que convergia por um lado também efeitos longínquos de uma normatização de comportamentos, havendo várias retratações de escândalos, despletados por encenações um pouco mais modernas, aliadas à já exposta dualidade entre os públicos, mediante a qual se antagonizavam o tradicional amante operático com um novo apreciador virado mais para a música instrumental e de câmara, dinâmica que expõe também uma transformação que a tardia em Portugal, na medida em que este binómio mostra-se já uma realidade em pleno século XIX em vários países da Europa. E por outro, temos também um aproveitamento da liberdade que só se mostrou clara no caso do Teatro Nacional São Carlos e nas palavras de Maria Helena de Freitas, dez anos depois, dada as sucessivas direções do mesmo, tal como apresenta este primeiro recorte, que é um parênteses do musicólogo Mário Vera de Carvalho sobre uma ópera que ele diz só ser possível depois do 25 de abril. Assim, verifica-se de facto uma reconfiguração de paradigmas que tardou, mas foi e está a acontecer, ao contrário do projetado por Maria Helena de Freitas em meados de 1980. Passo a citar. João Pais não vai ser forçado, felizmente, a dar explicações dos motivos que o levaram a integrar na temporada em curso esta obra-prima de Alvon Berg, o que não aconteceu com o doutor Figueiredo, junto de algumas autoridades então vigentes. Porém, o público não parece muito mudado, mas tal como em 1959, os aplausos dos monómanos mais esclarecidos que não acham a música rebarbativa e não têm prioridade de pseudo-moralistas, venceram a indiferença, a incompreensão ou a indignação de alguns. Embora, a autora nos deixe sempre também um parênteses muito simpático no final e explicitando a sua vontade de progresso. Ainda hoje incomoda os representantes que restam de um mundo que tenta desaparecer. Chegamos então ao fim, foram estas algumas conclusões que eu tirei de um total de 190 recortes do Diário Popular. Muito obrigada pelo vosso tempo e pelo espaço disponibilizado. Obrigado, Ana Sofia. Uma participação muito completa e muito organizada. Não sei se alguém tem uma pergunta específica para a Ana Sofia, para a apresentação também abrir para mais perguntas para os restantes moradores. Professor Monal. sobre a apresentação e a relação Sim. Exato, sim. Sim, completamente. Sim, completamente. Sim, completamente. Sim, completamente. Eu já consegui identificar alguma... Tem um recorte de 89, mas a maioria dos temas que eu procurei estudar... São em 88 que acabam por fim dar um bocadinho essa reivindicação no próprio jornal. E, aliás... Sim, percebi sim. Curiosamente, nota-se claramente o desenvolvimento em que eu acho... Pode parecer muito bem condescendente, mas o que eu apogeu é dar-se mesmo a meio da década, em 85. Se alguma pessoa alguma mais atenta tiver reparado nas datas que eu tive a colocar embaixo de cada recorte, 1985 é a data que prima em toda a apresentação, porque, de facto, marca-se muito diferente a amostra que há destes temas no ano de 85 face aos outros. Por exemplo, em 88, três recortes no ano inteiro que eu pudesse ter visto falar explicitamente, ou mesmo camufladamente, que eu também tentei ler nas entrelinhas. Portanto, percebe-se claramente que até 85 há, de facto, um desenvolvimento claro e que, depois, as questões acabam por ser um pouco mais camufladas no discurso das críticas, porque também, se calhar, parte-se do princípio que o público também já estava atento para essas questões. Mas um caso em específico, que, por acaso, não apresentei, mas que vai de acordo com a sua pergunta, tinha a ver com a questão da descentralização, por exemplo. E em relação ao Festival de Música do Algarve, que já existia antes, de 1980, e já era mencionado no jornal. Mas, curiosamente, nos recortes que eu tinha de 1980 referentes ao festival, nunca nenhuma palavra de descentralização se colocou, até 1982. Não sei se por algum motivo em específico, mas o festival era o mesmo, a crítica era também a mesma, o jornal também. Portanto, algo deve ter acontecido para se começar a rotular tais iniciativas, ou, pelo menos, algo deve ter acontecido para se frisar que tal iniciativa tinha a ver com a descentralização, embora sempre teve a ver com ela, não é? Porque estava afundada nessa base. Mas, de facto, o rótulo começa a surgir só em 1972, o que também é curioso. Não sei se respondia à sua pergunta. O que é isso aí? 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 É? O que é isso aí? Exato. Obrigado. 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 Completamente. Eu acho que o fato dela poder dar dia após dia, porque há muitos recortes que são dias seguidos, portanto, o fato dela mencionar em vários recortes estas linhas de força mostra também uma função educacional dos leitores, de um jornal que era generalista, portanto, não podia ler qualquer pessoa àquilo, não tinha de ser necessariamente uma pessoa ligada à música, portanto, qualquer um que tivesse interesse e soubesse ler, porque também o analfabetismo era uma realidade, mas quem tivesse interesse e soubesse ler poderia ter acesso a todas estas questões. E, de facto, eu acho realmente que é importante esta questão de um Portugal que se quer mais cosmopolita, no sentido em que a Maria Helena de Preitas frisa sempre que não quer com isto pregoar o nacionalismo, queria dizer estupidificado, se calhar não será a melhor palavra, mas serve para o efeito, mesmo que a questão, eu lembro-me perfeitamente, tinha a ver com o concurso Viena da Mota e com a vitória do Arthur Pizarro, que a Maria Helena de Preitas não estava de acordo, que eram opiniões artísticas, claro, mas que ela dizia que muito do público também depois se deixava influenciar demasiado nas questões nacionalistas. Ela sempre prisando a importância de se aprevoar o que era bom em Portugal e promover o que era bom em Portugal, mas não era com isto fechar Portugal em si próprio, para isso já tínhamos vivido essa realidade. Portanto, era termos consciência de que éramos bons, sermos influenciados, porque o bom havia lá fora, nomeadamente a destrinha, como mencionei agora mesmo, mas ter esta ideia de Portugal, quem é Portugal na Europa. E acho que sim, a Maria Helena de Preitas tem muita consciência do que a professora também estava a referir. que a professora também estava a referir, que a professora também estava a referir. A professora Manuela de Esquenho. Só uma, acho que a que confirma é o que vem dizer, é outro detalhe, eu recordo que o para que a área de segurança seja muito forte, respeito a todos os Estados Unidos. Quando havia as tabelas dos representantes, havia de ter consideres de descentralização. Uma obra de descentralização que surge de testes, depois de um nome da cidade, mas ter E recorre-me também que durante essas décadas e décadas que os estudos, um dos conceitos a utilizar o esporte de Lisboa, nem que fosse para cá de Lisboa, para a jornada de Lisboa, que os seus que não serão experimentados. Sim, Sintra aparece muitas vezes. Sim, Sintra já é. Estava a sair do auditor que é do bem, que é no do teatro. Sim, Sintra já é. Mas a palavra descente, como diz, há uma e como diz, é extremamente curioso porque agora recebo de si este ensinamento para lhe dar uma coisa ao bom. Obrigada pela partilha, professor. Obrigada. Obrigada. Sim, completamente. A professora Paula. Obrigada. 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 Por exemplo, da música eação,Orquestra Como C есть arem realizados pelo próprio is album da comunicação social, tensão faladas pelos redadores de prensa, que são, nomeadamente, identificados ou discutidos pelo arte musical, desses têm conta, não é? E, às vezes, um tanto ao que a arte musical, rende-se uma maneira de ver com outra tensão que não se seja, digamos, a comunicação, ou os tipos de reproduções centrais, mas, aqui, as instituições centrais, seja ao nível de equipamentos, seja ao nível de estruturas, de agrupamentos musicais. Parece-me, digamos, uma questão muito interessante. Mas, às vezes, nós, também, quando vamos a falar dessas questões de estrutura, não precisamos de tanto. Isto, por exemplo, é muito relevante, porque o trabalho é reducador de uma altura psicológica e energéticas, que faz-se muito grande para qualquer um dos nossos trabalhos. da questão. Como é que é essa, a questão é que está? Eu queria começar por aí. Não sei se vou responder a essa questão ou outra, que vai estar... Ou se vai estar assim mais ou menos. Eu gostaria que estava a falar de que a imprensa, que órgãos como a arte musical, acabam sempre por se centrar nas mesmas instituições é verdade mas acho que isso acontece mais na empresa especializada de música na empresa jornalista há uma maior tentativa de relatar o que se passava noutras salas mas na empresa especializada de música é sempre a mesma coisa no que diz respeitar o portal da imprensa fiquei um bocadinho com essa frase sobre serviço o portal da imprensa na escrita da história da música sobre as instituições eu ainda não sei o suficiente, pode ser que um dia passe a ser também mais conhecedora desse universo, mas acho que a imprensa no que me diz respeito a mim, a minha pesquisa acho que a imprensa é dos principais das principais cristalizadores de discurso sobre os mitos que nós temos hoje estou a falar dos mitos das pessoas que nós temos hoje e aqueles artigos que eu referi Lopes Graça sobre o Freitas Branco são, por exemplo, os que estão na raiz do mito que foi criado sobre o Freitas Branco como uma grande figura da música em Portugal no século XX e foi pela primeira vez escrito na imprensa por um destituto não é só o papel da imprensa mas o papel de quem escreve na imprensa porque quem escrevia na imprensa eram as pessoas que eram próximas e parte dos próprios meios porque eu acho que a imprensa é pelo menos a meu ver é uma fonte fundamental para perceber como é que estes mitos seja sobre pessoas seja sobre instituições claro, depois se pode estender a outras coisas mas é uma das principais fontes para perceber onde é que estas onde é que estas ideias surgem como é que surgem por quem surgem quando quantas vezes é que vão ser repetidas até 2022 provavelmente tem sido a forma mais mais elucidativa que eu tenho de perceber onde é que estes mitos são criados pronto não tenho muito mais a acrescentar porque ainda lá está estou um bocado nestas figuras destas pessoas mas concordo plenamente que seja fundamental para a escrita da história sim olhando para eu concordo genericamente com o que dizia agora a Isabel e a minha abordagem passa muito por considerar aquilo que podemos ler na imprensa escrita como uma das várias componentes que nos permitem compreender qual é o quadro discursivo que está que está em questão que está em causa eu olho para a programação como prática discursiva o modo de organização de um programa é uma forma de de moldar a nossa perceção sobre aquela música que está a ser tocada a peça que é colocada na parte central é aquela à qual é considerada maior importância há peças que têm um estatuto subsidiário colocadas entre peças mais importantes há a própria programação é a prática discursiva porque molda a nossa perceção da música que está a ser apresentada e isso tem que ser visto a par nomeadamente daquilo que se diz nas instituições da imprensa muitas vezes vai precisamente ao encontro dessa mesma dessa mesma desses mesmos modos de programar por exemplo se se um concerto como era típico na altura os concertos serem em três partes se era típico colocar por exemplo o momento típico da sinfonia o momento típico de colocação da sinfonia era a parte central mas a crítica vai começar pela sinfonia e não pela primeira peça do programa portanto esse é um exemplo mas isto vale para estas questões mais da programação mas vale para muitos outros aspectos em termos ideológicos do modo como diferentes grupos políticos procuravam legitimar determinados repertórios e não outros e é por essa via que eu chego a esta narrativa como dizia o Manuel sobre aquilo que se passa nos diferentes teatros no modo como diferentes grupos concorrentes se apropriam de diferentes espaços e de diferentes repertórios mas portanto a minha abordagem é essa de não olhar para a música que está a ser feita como algo transparente mas como algo que está a ser apropriado em diversos sentidos por grupos concorrentes é preciso olhar para a programação é preciso olhar para aquilo que se escreve sobre essa programação é preciso olhar para o circuito em que se moviam esses agentes as próprias instituições da imprensa quem é que a gente tinha como os próprios teatros como faço aqui no caso do ginásio mas a imprensa é mais uma peça desse conjunto mas claro que tem um papel essencial na escrita na concepção da minha narrativa vamos dizer assim porque afinal de contas os teatros da altura não eram de forma nenhuma locais de contemplação os teatros continuavam a ser espaços da dramatização do cotidiano das questões do cotidiano das preocupações políticas e os concertos sinfónicos aconteciam em teatros ainda não havia salas de concertos é preciso esquecer de se uma breve de escola estando eu também a trabalhar numa revista seria um pouco estranho dizer que não seria preciso conhecer através da imprensa a realidade musical portanto concordo concordo inteiramente e dando um parênteses por exemplo em relação à centralidade da Gulbenk no teatro de São Carlos mostra-se novamente também esse mesmo poder da imprensa na medida em que se por um lado as verbas estavam mais nessas duas instituições e a imprensa as retratava em maior peso também o retrato em maior peso da imprensa fazer com que as pessoas coordenassem mais para essas mesmas instituições e as verbas andavam também sempre a circular por lá portanto acho que é uma moeda que tem estas duas faces e concordo inteiramente com o proposto se calhar uma última pergunta do professor Manuel que já estávamos por algum tempo e depois podemos ainda continuar a conversa no intervalo da café eu acho que é eu acho que é eu acho que a primeira pergunta é é isso é óbvio né para estas que de certa forma isso é um símbolo mas ao mesmo dizer que também é um símbolo que tem um símbolo que se sabe é um símbolo e tal que mas de certa forma que e isso em relação a alguma coisa a 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 e ao modo de vida, à modividência republicana portanto, quando temos aquela mudança no início dos anos 30, é tudo isso que se quer rejeitar e o que se funda é uma coisa diferente, mas é depois nesta fase em que os concertos dos ginásios estão a cair eu nunca quero dizer que é o poder político que está a sustentar os concertos, há grupos que estão interessados naquilo mas não há nenhuma referência à intervenção do poder político naquele funcionamento mas há claramente grupos que estão interessados naquele modo de legitimação por via da cultura a cultura voltada ao auxílio mas são medidas que são os principais em vez sugeriria se calhar que continuamos a conversa no intervalo para café sim é eu Abertura